Eu escolhi contar uma história para vocês, uma história muito conhecida, talvez vocês já tenham ouvido essa história de várias maneiras, mas eu vou contar com um viés um pouquinho diferente. Eu queria apresentar com vocês a história de Sara. Abra sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 11. A gente sempre conta a história de Abraão, mas eu queria falar com vocês hoje sobre a história de Sara. E vocês vão perceber comigo que a história de Sara, ela tem um fio condutor que começa aqui no capítulo 11 e ela vai até o capítulo 22, 21 de Gênesis, de uma maneira bem clara. Então lá em Gênesis capítulo 11, o livro de Gênesis é dividido em porções. Acaba que são 12 porções do livro de Gênesis. Essas porções são divididas a partir do uso da expressão toledot, gerações. E aqui no capítulo 11 a gente tem algumas. A gente tem as gerações de cem e depois temos as gerações de terá. E essas gerações lá no verso 27, capítulo 11, verso 27, diz assim, São essas as gerações de terá. Terá gerou Abraão, Anaor e Arã, e Arã gerou Aló. Morreu Arã na terra de seu nascimento, em outros caldeus, estando Terá, seu pai ainda vivo. Abraão e Naor tomaram para si mulheres, capítulo 11, verso 29. Abraão e Naor tomaram para si mulheres. A de Abraão chamava-se Sarai. A de Naor, Milcá, filha de Arã, que foi pai de Milcá e de Iscá. Aqui é a primeira vez que Sarai aparece no texto bíblico. A gente percebe que tem uma diferença entre Sarai e Milcá. Milcá é dito de quem ela era filha, filha de Arã, e também diz os seus irmãos e a sua ascendência, e depois vai falar sobre a sua descendência. Mas Sarai não tem ascendência, ela é apresentada aqui sem ascendência. Diz o texto que ela se chamava Sarai. Não diz de quem ela é filha, não diz nada. Simplesmente apresenta Sarai solta no texto bíblico. E o verso 30 complementa com mais duas informações que são uma espécie de paralelismo. E esse paralelismo importante acaba criando um reforço sobre quem era Sarai. Diz o texto lá, Sarai estéreo. Sarai não tinha filhos. Então diz o texto, Sarai era acará. E nela não havia yalad. E nela não havia possibilidade de geração de filhos. E esse verbo, yalad, é o verbo que vai acompanhar a história de Sarai e Abraão, de Gênesis 11 até Gênesis 21. E é isso que a gente vai trabalhar um pouco aqui hoje. Sarai era acará. A expressão acará, a expressão de esterilidade, ele é usado na Bíblia em diversos contextos. Contexto agrícola, contexto animal também. O boi, quando ia cobrir a vaca, para que ele não repetisse, para que ele não fizesse isso, para que ele fosse aposentado dos seus deveres de boi, ele era então jarreteado. Os seus tendões eram cortados e ele não conseguia então cobrir a vaca e assim gerar filhos. E essa expressão é usada aqui para descrever uma mulher. Ela não poderia ter filhos. Uma expressão que tem a ver com externalidade. É algo que foi causado a ela. E aí a sequência diz que nela não havia yalad. Nela não havia possibilidade de procriação. E aqui a gente tem uma expressão que tem a ver com internalidade. Então, externamente e internamente, Sara não podia ter filhos. E a gente junta aqui as duas primeiras informações importantes do texto. Sara não tinha ascendência e Sara não tinha possibilidade de descendência. Sara era simplesmente a mulher de Abraão. Sem ascendência e sem possibilidade de descendência. Essa apresentação de Sara na Bíblia, ela é única aqui e ela vai ser meio que única no restante da Bíblia hebraica. Uma pessoa descrita sem ascendência e sem possibilidade de descendência também. E assim a história é introduzida. E aí depois Abraão vai começar a pregnação com Tera e no capítulo 12 Deus vai aparecer para Abraão e vai fazer uma promessa para Abraão de que Abraão vai ter muitos filhos. Mas você que está lendo o livro de Gênesis, você já sabe que essa promessa é impossível de ser cumprida. Por que você já sabe que a promessa é impossível de ser cumprida? Porque Sara é estéreo. Então Deus faz uma promessa que Abraão não sabe que essa promessa é impossível. Mas você leitor já sabe que Deus faz uma promessa impossível de ser cumprida. Sara era estéreo. Sara não tinha a possibilidade de gerar filhos. Sarai significa minha princesa. Esse era o nome dela, minha princesa. Uma mulher apresentada na Bíblia sem ascendência e sem possibilidade de descendência. Mas aí Deus aparece para Abraão e faz essa promessa e a gente já fica confuso. Como é que Deus vai cumprir essa promessa? Qual é a chance de Deus cumprir essa promessa sendo Sara estéreo? Mas o movimento interessante do capítulo 12 é que Deus fala que Abraão tem que abandonar a sua casa. Abraão tem que abandonar a sua parentela. Quando o texto diz que Abraão tem que abandonar a sua parentela, o texto está dizendo que Abraão tem que romper com a sua casa. Abraão tem que abandonar a sua ascendência. E Deus diz a Abraão, Deus promete a Abraão, você vai ter descendência, mas eu preciso que você abandone a sua ascendência. Basicamente, Deus pede a Abraão para sair da terra dele e Deus está dizendo Abraão, você agora vai ser deserdado. Tudo que é do seu pai, tudo que é da sua família não vai ser mais seu. Você não vai ser conhecido como Abraão, filho de Terá. Agora você vai ser só Abraão. E eu vou te conduzir, e eu vou te guiar. Sara já aparece no texto bíblico sem ascendência. E agora Deus pede a Abraão que Abraão rompa com a sua ascendência e comece uma nova genealogia. E esse movimento é muito importante para o que vai acontecer depois. Deus promete então a Abraão uma terra, Deus promete a Abraão então uma descendência muito numerosa. No capítulo 13 do livro de Gênesis essa descendência é de novo prometida e diz o texto que essa descendência vai ser como a areia, como pó da terra. Muito numerosa. Deus refaz a promessa para Abraão no contexto da separação entre Abraão. No capítulo 14 nós temos uma guerra, Abraão vence um grande guerreiro. No capítulo 15 Deus aparece de novo a Abraão, refaz a promessa a Abraão, promete a terra novamente, promete novamente descendência. E aqui nesse texto muito estudado eu já preguei sobre esse texto aqui de Gênesis 15 aqui na igreja de Botafogo fala sobre esse processo de aliança dos animais sendo cortados desse pacto de sangue que é feito entre Deus e Abraão. Deus dizendo olha eu vou cumprir a promessa. E aí então vem Gênesis capítulo 16 E a segunda vez na história que o verbo Yalad vai aparecer. Diz lá capítulo 16 verso 1 Ora Sarai mulher de Abraão não lhe dava filhos tendo porém uma serva egípcia chamada Agar disse Sarai a Abraão Eis que o Senhor me tem impedido de dar a luz a filhos Toma pois a minha serva e assim me edificarei com filhos por meio dela e Abraão anuiu ao conselho de Sarai O texto é interessante porque ele diz assim que Deus me tem impedido de Yalad Deus me tem impedido de Gerar Lá em Gênesis capítulo 11 Sara não pode Yalad mas essa é uma informação que só você eleitor tem só eu tenho não é uma informação que Sara tem e aí Deus aparece para Abraão e diz Abraão você vai ter uma descendência numerosa e o tempo vai passando e eles continuam sem descendência então Sarai diz para Abraão Abraão Deus me tem impedido de Yalad se Deus fez uma promessa de que nós vamos ter filhos se Deus fez um pacto com você Abraão de terra e de descendência e essa promessa não está se cumprindo a culpada sou eu de alguma maneira Deus me tem proibido me impedido de dar a luz tem algum problema comigo Abraão vocês estão percebendo a dinâmica do papel aqui da mulher no relacionamento de Abraão com Deus Sarai se sente completamente secundária Sarai se sente completamente a parte do processo de aliança entre Deus e seu marido Abraão Sarai olha para o contexto Deus já apareceu para Abraão em capítulo 12 Deus já apareceu para Abraão no capítulo 13 Deus já apareceu para Abraão no capítulo 15 e a promessa continua não sendo cumprida o que ela passa? a culpa é é minha eu sou o problema eu sou o problema essa aliança Abraão não é comigo essa aliança é com contigo e diz o texto que Abraão anuiu ao conselho de Sarai na fala de Sarai você sente rejeição Sarai está se sentindo rejeitada Sarai está se sentindo em segundo plano Deus me tem impedido de gerar Deus me tem impedido de ir alado e ela faz então uma proposta que culturalmente era aceita mas imagine uma mulher fazer esse tipo de proposta em qualquer tempo e lugar a descendência do meu marido não vai ser minha vai ser só dele quanta dor Sarai não devia estar sentindo para fazer essa proposta para Abraão quão segregada quão separada do relacionamento entre Deus e Abraão Sarai não estava se sentindo para fazer essa proposta para o seu marido eles tem um filho vocês conhecem a história nasce Ismael Deus ouviu passam-se alguns anos mais de uma década Deus aparece novamente para Abraão Deus refaz a aliança com Abraão Deus dá um sinal para Abraão que é o sinal da circuncisão que também já foi um sermão que eu fiz aqui capítulo 17 no verso 15 nós lemos assim disse também Deus Abraão aqui o nome de Abraão já vai ser mudado no início do capítulo 7 o nome dele vai ser mudado 17 desculpa no início do capítulo 17 verso 5 diz que o nome de Abraão já não vai ser Abraão vai ser Abraão porque ele vai ser pai de numerosas nações mas aqui no capítulo 17 verso 15 ele diz assim a Sarai tua mulher já não lhe chamará Sarai porém Sara o nome Avram significa pai de muitos pai de muitos povos o nome Avraham é como se tivesse uma inclusão de um artigo dentro do nome que ficaria então pai de os muitos povos Sarai minha princesa agora é só Sara que significa princesa então o nome de Abraão que é o nome genérico agora vai ser o nome definido e o nome de Sarai que é o nome definido agora vai ser genérico Deus muda o nome dos dois e por que isso é importante duas coisas aqui eu queria colocar para vocês primeira delas a ideia de nomeação tem a ver com paternidade na Bíblia quem vai nomear o filho é aquele que deu a luz ao filho geralmente são as mulheres que dão a luz mas tem a ver com a ideia de linearidade de paternidade maternidade então quando eu dou o nome eu estou assumindo aquela criança como minha por isso que geralmente as mães é que davam o nome porque realmente os filhos são delas e por que isso é interessante porque no capítulo 12 o que Deus fala para Abraão sai da tua casa Deus pede que Abraão rompa com a parentela dele rompa com a casa dele Deus tira a ascendência de Abraão e ao mudar o nome de Abraão para Abraão o que Deus está fazendo? Deus está assumindo a patrilinearidade dessa descendência Deus está dizendo agora esse Abraão meu filho eu assumi a paternidade de Abraão a descendência dele a ascendência dele agora tem a ver comigo isso é muito interessante porque em Gênesis capítulo 5 é exatamente assim que acontece quando vai falar da genealogia de Adão fala que Deus criou Adão e ele cria Adão e ele dá o nome de Adão aqui na história de Abraão Deus assume a paternidade de Abraão mas não só de Abraão Deus assume a paternidade de Sara Deus muda o nome de Sara e aquela mulher que apareceu lá em Gênesis 11 sem ascendência agora era Sara filha de Deus e isso tem tudo a ver com o Apocalipse vou fazer um parênteses aqui isso tem tudo a ver com o Apocalipse qual é uma das bênçãos que os salvos os remidos vão ter quando chegarem no céu na Nova Jerusalém eles vão receber uma pedrinha com um novo nome quem vai dar um novo nome para eles? Deus todos serão filhos de Deus Deus vai assumir a paternidade de todos os salvos mas a grande sacada de Gênesis capítulo 17 é que Deus inclui Sara no processo da aliança com Abraão ao mudar o nome de Sara Deus assume para ele a paternidade dela como ele fez com Abraão mas o texto é mais bonito ainda diz lá o verso 16 capítulo 17 verso 16 abençoala ei e dela te darei um filho sim eu abençoarei e ela se tornará nações reis e povos procederão dela muito semelhante ao que Deus fala para o próprio Abraão no capítulo 12 e aí verso 17 então se prostrou Abraão com o rosto em terra e se riu e disse consigo a um homem de 100 anos a de nascer um filho dará a luz a Sara com seus 90 anos isso ele fala para ele ele não está falando para Deus ele ri se prostra com o rosto em terra ele ri de Deus fala isso para ele e aí mais para Deus olha o que ele diz Senhor tomara que viva Ismael diante de ti Senhor acho que você não está sabendo o que está acontecendo deixa eu te contar aqui nós já temos um filho abençoa ele e está tudo resolvido Deus ignora no verso 19 e diz para Abraão de fato Sara a tua mulher ela te dará um filho e você vai colocar o nome dele de Isaac Itzhak que significa ele riu Abraão riu o nome do filho dele vai ser risada estabelecerei com ele a minha aliança aliança perpétua para a sua descendência Sara verso 21 a minha aliança porém estabelecela-ei com Isaac o qual Sara te dará luz neste mesmo tempo daqui a um ano Deus inclui Sara na promessa Deus inclui Sara na aliança não há queridos registro de mulheres incluídas em alianças no antigo oriente médio não há registro de mulheres incluídas no processo de aliança no antigo oriente médio mas na bíblia Deus inclui Sara na aliança que ele faz com Abraão por isso quando nós falamos aliança de Deus com Abraão nós estamos falando incompletamente porque aliança de Deus com Abraão e com Sara capítulo 18 vocês conhecem bem Deus aparece mais uma vez um banquete oferecido eles comem e depois que eles comem eles começam a conversar capítulo 18 verso 9 diz lá então Sara onde ela está tua mulher ele respondeu está aí na tenda verso 10 disse um deles certamente voltarei a ti daqui a um ano e Sara tua mulher dará luz um filho Sara eu estava escutando a porta da tenda então o verbo ir alado aparece lá no capítulo 11 para dizer que Sara não podia ir alado depois ela aparece no capítulo 16 para dizer que Deus estava impedindo Sara Sara diz Deus está me impedindo de ir alado no capítulo 17 verso 19 que nós lemos diz Deus que Sara vai ir alado Deus diz Deus promete Sara vai enfim ir alado e aqui no capítulo 18 ele repete Sara daqui a um ano vai ir alado ela vai girar e Sara estava escutando a porta da tenda Abraão e Sara já eram velhos verso 11 e Sara já lhe havia acessado o costume das mulheres e ela se ri igual o marido riu no capítulo 17 no capítulo 18 a esposa ri e no seu íntimo ela disse depois de velho velho também o meu senhor terei ainda prazer ainda é possível ter prazer ainda é possível ter alegria e aí então Deus fala para Abraão verso 13 porque se riu Sara será verdade que ainda darei a luz sendo velha verso 14 acaso para o senhor a coisa demasiadamente difícil daqui a um ano neste mesmo tempo voltarei a ti e Sara e alado Sara terá um filho aqui nós temos enfim a reversão da impossibilidade expressada lá no capítulo 11 Sara não pode e alado capítulo 18 de Gênesis Deus fala por acaso tem alguma coisa que é impossível pra mim Sara vai e alado Sara vai gerar Sara vai ter a luz vamos adiantar um pouquinho a história Gênesis capítulo 21 aqui o verbo vai aparecer duas vezes nesses primeiros versos diz lá capítulo 21 do verso 1 em diante visitou o senhor a Sara como lhe dissera e o senhor cumpriu o que lhe havia prometido Sara concebeu e deu a luz a um filho Abraão na sua velhice no tempo determinado que lhe falara ao filho que lhe nasceu que Sara lhe dera a luz pois Abraão o nome de Isaac ele riu Abraão circuncidou o seu filho Isaac quando este tinha oito dias segundo Deus lhe ordenado tinha Abraão cem anos quando nasceu Isaac seu filho verso 6 e disse Sara Deus me deu motivo de riso e todo que ele que rir que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo e acrescentou quem teria dito Abraão que Sara amamentaria um filho pois na sua velhice e alado lhe dei um filho olha que história fantástica a gente podia gastar um tempo aqui só falando sobre esse verbo visitar o verbo pacado diz lá o texto que Deus visitou a Sara e Sara e alado e Sara deu a luz e essa mesma construção vai aparecer em outro lugar no novo testamento lá em Mateus capítulo 1 vai falar que Deus visitou uma outra mulher e ela deu a luz e gerou a luz Jesus o que é interessante e importante eu queria deixar para vocês é a inclusão que Deus faz de uma mulher rejeitada esquecida que na Bíblia não apresenta nem os pais dela nem ascendência dela uma mulher que não pode ter filhos uma mulher que se sente à margem do relacionamento do marido dela com Deus a essa mulher Deus inclui na aliança Deus faz uma aliança com ela Deus assume a paternidade dela e Deus diz Sara você não está sozinha Sara eu estou com você Sara a minha aliança não é só com o seu marido a minha aliança não é só com Abraão a minha aliança é com você eu queria ler com vocês Isaías capítulo 51 Isaías 51 primeiros versos do capítulo verso 1 verso 2 ouvi-me vós os que procurais a justiça os que buscais o Senhor olhai para a tocha de que fostes cortados e para a caverna do poço de que fostes cavados olhai para Abraão vosso pai e para Sara que vos deu a luz porque ele era único quando eu chamei o abençoei e o multipliquei e essa é a única vez que o nome de Sara vai aparecer fora do Pentateuco vai aparecer para dizer que todos os filhos de Israel que toda descendência de Israel é filha de Abraão mas é filha também de Sara sabe queridos nós vivemos num momento da história em que muitas coisas são questionadas em que muitas coisas são discutidas mas a palavra de Deus não discute uma coisa desde Gênesis capítulo 1 até Apocalipse o que a palavra não discute a palavra de Deus não discute é a importância das mulheres na narrativa bíblica quando elas se sentem sozinhas desprezadas abandonadas Deus intervém na história e diz não eu estou com vocês vocês fazem parte dessa história porque nós homens temos a tendência constante de achar que só nós somos especiais o cabeça do lar da família e assim por diante mas Deus constantemente ao longo da sua palavra nos lembra a importância das mulheres na narrativa e quando tem uma mulher se sentindo sozinha desamparada fora dos planos de Deus Deus aparece e diz você não está fora de nada pelo contrário é através de você que eu vou cumprir a minha promessa quando Deus cumpre a sua promessa para Abraão de descendência o texto não diz que Deus visitou Abraão o texto diz que Deus visitou Sara e ela concebeu e deu a luz há um papel fundamental na história da narrativa bíblica para todas as mulheres para cada uma de vocês que estão aqui agora que estão em casa nos assistindo Deus tem um plano especial para cada uma de vocês vocês fazem parte importante vital do processo da aliança de Deus com o ser humano vocês foram chamadas para desempenhar um papel fundamental nessa história e não é à toa que tantas e tantas vezes na história de Cristo na história de Jesus nessa terra ele deu voz às mulheres e transformou as mulheres em suas primeiras testemunhas após a ressurreição de Gênesis a Apocalipse a aliança não é só com homens a aliança é com mulheres e cabe a vocês assumir esse papel de Sara se incluírem nessa aliança e ajudarem a promessa de Deus a se cumprir ainda em nossos dias assim como nós estamos vamos orar eterno nosso pai e nosso rei muito obrigado senhor porque o senhor nos tem conduzido muito obrigado senhor porque através da tua palavra nós sentimos a tua mão poderosa nos ensinando e também nos ajudando nos ajudando a crescer senhor nós temos vivendo tempos muito difíceis tempos muito complexos e confusos mas por favor senhor que nós não nos esqueçamos de ao estudarmos a tua palavra entendermos que nós temos uma posição firme uma posição clara uma posição a favor da inclusão de todas as pessoas no processo de aliança senhor essa aliança esse plano essa promessa não foi dada apenas a homens essa aliança inclui também as mulheres que nós outros senhor como líderes que nós outros senhor como homens de liderança dessa igreja entendamos que essa liderança não é só nós que nós possamos nesse processo de reconciliação entre ti e entre nós que nós possamos entender o papel importantíssimo fundamental vital das mulheres nesse processo que nós possamos incluí-las senhor na liderança da nossa comunidade que nós possamos dar espaço e voz a elas como Jesus Cristo deu tantas vezes em seu ministério por favor senhor nos ajude a como igreja sermos uma igreja inclusiva que nós possamos abrir os braços e que nós possamos entender pela tua palavra que essa é uma posição bíblica e que assim se faça através da ação poderosa do teu Espírito Santo nós oramos isso em nome de Cristo Jesus amém 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 Amém.